Meninos, vocês estão quietinhos hoje. Olha, que bonitinho, sabe por quê? Porque tem desfile hoje. Frudela Passião, seja muito bem. É muito emocionada. Como vai, Cecília? Tudo bem? Tudo bom, Cárdena? Muito bem. Prazer enorme estar aqui contigo. Sempre gosto de ter você aqui, ainda mais porque a gente sabe que uma lingerie deixa os homens enlouquecidos, mas as mulheres também ficam percebendo o quanto a gente pode valorizar mais o corpo da gente. Tem a ver com autoestima, né? É, a lingerie tem tudo a ver. Onde começa, onde você coloca a sua primeira peça que vai no corpo, ela vai fazer toda a diferença no seu bem-estar, de como você se sente. E a lingerie tem um papel muito importante. E você já vai ver que não só ela deixa a gente mais bonita, como a gente se sente uma própria rainha. Veja a Rosane, que lindo esse conjunto branco, né? A gente começou com o branco, né? Que é um clássico. A gente sempre pensa nas noivas, sempre a gente tem uma coleção grande pensando nisso. Aqui tá só um exemplo, a gente trouxe uma peça um pouco diferente. Sempre a gente traz essas coisas de camisola e tal. A gente trouxe uma calcinha sutiã. E linda, né? Que é bordado, tem esse detalhe de um bordado estilo arabesco, esse hobby longo, a liguinha, a tanguinha drapeada. Mas o lindo dessa tanguinha é que ela é fininha, mas ao mesmo tempo ela não aperta demais. Ela fica delicadamente colocada no corpo. Ela tem um drapeado no tule, então isso não vai marcar na lateral, sob a roupa, né? Muito linda. Obrigada, Rosane. Fabiana, por favor. Ai, que tom mais lindo. É, esse é um rosa lindo, bem diferente. Ele tá na cartela dos rosas, mas a gente chamou de íris, que é uma cor daquela florida, né? Que é um rosa, um dos tons da florida. E aí, o hobby, a camisolinha, é um conjuntinho bem gostoso pra ficar em casa. A lingerie tem essa construção de um sutiã no bojo, esse drapeado de tule. E o que é lindo, olha, é que você percebe que ele acomoda direitinho o busto. Então não sobra pra um lado nem pro outro. Não, ele não tem árvore, tem construção de sutiã, mas tem o árvore pra ter conforto. O ajuste da alça pra também qualquer mulher poder também se sentir confortável. Isso. Muito lindo, né? Muito bonito mesmo, viu? E o calçado na cor, aí os calçados do Roberto Schir, que colaborem com as nossas produções. Como sempre, ele é perfeito. Ele é perfeito. Obrigada, Fabiana. Agora, a Letícia. Ai, Letícia, só esse seu hobby já é de arrasar. É demais, esse hobby, nessa cor pérola, com esse efeito da transparência da lese nas mangas e na barra. Mas é um lese muito diferente, né? Muito diferente porque ele tem um contorno em fio de algodão. Então ele dá essa textura de relevo por conta do fio de algodão que é aplicado sobre o fio de microfibra. Então ele dá uma textura muito diferente, muito sofisticada. E aí com os babadinhos, é um baby doll que tem esse decote nas costas, o babadinho. Bom, é difícil saber onde é mais bonita a peça, mas que é um arraso, é muito lindo. E com o contraste do tom de pele da Letícia... É covardia, né? É covardia. Letícia, você está proibida de voltar, viu? Engorda de 100 quilos e tudo bem. Tudo que a Letícia veste fica maravilhoso. Muito lindo. Obrigada, Letícia. Daiane? Ah, vermelho tem que ter em toda a coleção, né? É, vermelho, ele é assim, infalível, né? Todo guarda-roupa tem que ter uma peça vermelha. E como muda, muda o corpo, parece que a peça passa a ser outra. É a mesma coleção, e aí está a versão vermelha que mudou completamente o apelo, né? Tem um outro apelo, tem um apelo de sensualidade, tem um apelo assim de paixão, de uma lingerie que não é pra passar despercebida. Olha essa alça. Bom, eu te estou mostrando a calcinha, muito linda. Mas a alça do sutiã e a lateral do sutiã. E a lateral, são duas tiras de guipir, né? Olha, esse pedacinho vazado e a alça do mesmo material, que combina com a lese. Muito chique, né? Essa alça pode aparecer, viu, gente? Se for fruto de la passion, pode. Com as outras, esqueça. Mas esse é lindo. É linda. Muito chique mesmo. Obrigada, Daiane. A Ana Cecília, agora. É a mesma lese. A gente viu no Pérola, no Carminho, agora no preto. Aí é uma camisola longa, que a gente trabalhou os recortes em cetim, pra dar esse efeito espiral. Então, ele dá uma transparência nos lugares estratégicos. Olha, eu colocaria um forro e sairia na noite com ela. Dá pra sair tranquilamente. Não é lindo? Dá pra sair tranquilamente, porque ele tem esse jogo de transparência, esse jogo do cetim. E o corte perfeito no corpo também, né? Esse corte enviesado e essa coisa de ter essa transparência, essa textura, ele vai dando essa acinturada, esse movimento no corpo. É muito lindo mesmo, viu? E olha, cada cor parece que realça algo diferente do Guipir, né? É, ele dá uma outra história, né? Uma outra leitura. Uma outra leitura. Parabéns. Ai, que lindo. Obrigada, Ana Cecília. A Luísa, agora. Essa é um preview, uma coleção que logo, logo vai estar aí no mercado. A gente tá pré-lançando aqui. Que é uma coleção que tem o composê de estamparia, aí dá onça, que sempre a gente tem as estampas de onça, de bicho. E aí, uma coisa mais inusitada, porque é combinação desse desenho, desses arabescos, né? Que remete a um desenho de tapeçaria antiga, que foi se fundindo com o desenho da pele de animal e deu esse efeito. E aí, no caso do pijama, a gente colocou o barrado, porque é como se fosse uma estamparia de lenço, sabe? Muito linda. Ela vem toda localizada. A gente colocou na parte da frente. Mas a Fru de la Paixão sempre teve isso, não é? Agora, porque tá na moda de juntar duas estampas diferentes, mas que fique perfeito e harmonioso. Tem uma harmonia. Aparentemente, são dois estilos completamente diferentes, mas quando você casa a cor e a textura, eles fazem esse link super harmonioso. Muito lindo. Obrigada, Luísa. A Suelen, agora. Agora, dá pra ver bem na Suelen, o hobby, com o trabalho todo na barra, né? Do desenho. Ele vem num degradê, aqui no tom de rosa, com chocolate. Então, ele vem todo com esse degradê no hobby. E na camisola, é o contrário. O degradê começa sob o busto. Ah, muito lindo. Então, faz esse desenho em viés, esse movimento. E eu acho que não só a escolha da estampa, mas o corte, que você consegue fazer um corte diferente a cada peça. Nessa, a gente vê que ele tá enviesado, ele fica soltinho. Fica soltinho. Mas muito, marcando muito o corpo também. Não aquele soltinho que vai aumentar a silhueta. Pelo contrário, ele vai alongar. Muito lindo. Obrigada, Suelen. A Amanda, assim como a Letícia, você tem que engordar 100 quilos pra voltar, tá? Porque essa cintura não pode. Olha que lindo. É, aí já é uma coleção que a gente chama de Fatale, que a gente sempre tem esse tema, que é um apelo maior de sensualidade, elaborado, aí com trabalhos... Mas não é vulgar. Não. Isso que eu acho muito legal da fubulação, né? É isso que é importante, né? Porque uma lingerie, assim, com esse apelo, ela tem que ser muito bem cuidada pra não passar aquela linha tênue da vulgaridade. Então, a gente trabalha com a sofisticação. Você pode fazer uma lingerie sensual, com apelo, com decote, com aplicações de cristais. chique, sofisticado. E esse detalhe, principalmente do busto, parece que é uma joia mesmo, né? É, e acompanha. Isso é lindo. É uma peça que as mulheres adoram colocar sobre uma transparência pra parecer esse brilho sutinho. Dá uma estiluada, né? Dá, só um brilho, assim, o que será que tem aí por baixo, né? Ai, muito lindo. Obrigada, Amanda. A gente já tá me perdida. Agora é a Simone. Ai, que azul lindo, olha. Essa é da mesma coleção, agora azul turquesa, que é tendência. E a gente fez aí uma coleção fatale com tons mais vivos, mais inusitados pra essa linha, por conta que é verão, né? Então, primavera, verão. Então, aí uma camisolinha baby doll que tem esses efeitos de nesgas, como se fossem uns gomos, que dá todo esse movimento no tule. Mas não dá volume, né? Não dá volume. É só embaixo, né? É só embaixo. É como uma boneca, assim. Agora, no busto também, parece aqui que é um bordado, né? É um bordado, é um bordado que dá um efeito trançado, tom sobre tom. Muito lindo. Obrigada, Simone. A Maíra, agora, esse tom de pink tá muito lindo, né? Lindo, né? É incrível como o pink vai bem com qualquer tom de pele, né? É verdade. Essa cor. E aí, esse chale também faz parte da coleção, que é um bolero tipo chale, que ele vai fazendo esse efeito cascata nas costas, essa calcinha com bordado, vazadinha. E o sutiã... Ai, deixa eu ver o sutiã. Ela vai mostrar. Ah, que lindo. Ela tá tirando o bolero e isso. Ai, que luxo, olha isso. O sutiã também com o efeito bordado. O efeito bordado, mas deixa eu pedir pros meninos mostrarem isso. Olha, gente. Ele faz o efeito trançado na vertical e esse desenho de bordado contornando o aro e o mesmo desenho da alça. É muito lindo. E lembrando, gente, a Fudelapasson tem vários tamanhos, então não é só um tamanho 38. Tá modelo, né? Não, tá modelos normais. E funcionam, gente, do mesmo jeito. Quer dizer, o corte é esse mesmo, pra não marcar o seu corpo. Por você que é uma mulher normal, que tem uma gordurinha aqui, outra colar, ela vai ficar sempre escondidinha. É, ela tem que ser amiga, ela tem que valorizar o que você tem de melhor e dar uma escondidinha daquilo que não é teu ponto forte. E que todas elas, se a gente perguntasse pras modelos aqui, todas diriam que algo no corpo não está legal. Ah, principalmente elas. É incrível como elas acham defeito nelas. Elas são mais bonitas, mas elas se acham defeito. E tem que perder 3 quilinhos. Meninas, por favor, entrem todas. Deixa eu lembrar você que está enlouquecida. De fato, é um desfile maravilhoso. Mas é muito pouco perto do que a gente encontra nas lojas da Fudelapasson. Tem lojas próprias da marca, né? Temos aqui em São Paulo, na Alameda Lorena, no Morumbi Shopping, no Shopping Aliafranco e no Brasil temos outras lojas próprias, mas está à venda nas melhores lojas de lingerie do Brasil. Quer conhecer a coleção completa Fudelapasson? Acesse o site frudelapasson.com.br, telefone de contato 011-3751-3858. 3751-3858. O Riquinho está se achando agora. Ele fez um sinalzinho de venha e todas elas estão indo na direção dele. Mas é tudo para desviar, para sair mesmo. Tem uma audiência aqui no programa interno, né? Muito boa. Obrigada, querida. Precisava, não, obrigada. Obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. E parabéns. É sempre bom estar aqui contigo. Eu que agradeço. Meninos, lindo o desfile, né? Parabéns. Pode dar para mim, por favor? Pois em casa eu vejo. Agora, olha só o quanto que você pode ser mais valorizada a partir de uma lingerie feita pensando justamente nisso. Lingerie da Fudelapasson não é para ficar escondida, não. É para mostrar. Muito linda. Boa tarde. Boa tarde.